E aí galera, firmeza, aqui é o Mário Bigode trazendo mais um vídeo de teorias aqui no Plants vs. Bom, Vs. Garden of Warfare 2. É galera, essa semana tá muito cheio de vídeos de teoria porque, meu, muitas novidades não podem deixar ser colocadas de lado, eu tenho que fazer na hora que elas aparecem, né, quanto antes melhor. E seguinte, um inscrito me mandou a teoria dele, que ele reparou em alguma coisa aqui no gramado de batalha, eu vou explicar agora pra vocês. Vocês estão vendo aqui que a gente tem essa barraquinha aqui no esgoto e ela tá escrita aqui, ó, em construção para aluguel, tá? Então seria um local que você alugaria para fazer uma vendinha de alguma coisa, etc. Tem uns bichinhos aqui de pelúcia, dos bonequinhos zumbis clássicos, carrinhos de mão, objetos de construção, tem um rato aqui, um abajur, né, uma máquina aqui, uma caixa de ferramenta, etc. Bom, nada demais, certo? Inclusive, eu até visitei um vídeo meu do dia 21 de fevereiro, que eu passei por aqui pra falar de uma área secreta aqui do esgoto e ainda, ele já estava desse jeito, eu nem tinha reparado, já estava com under construction e para aluguel. Realmente eu não tinha reparado, eu pensei que isso aqui foi colocado recentemente. Mas não, isso aqui é antigo, tá? Tá ok, agora isso aqui não tem nada demais, gente, olhando aqui. Só que vamos lá para a base, pode ser na base zumbi ou na base das plantas. Estamos aqui na base das plantas para verificar isso aqui, ó, esse menu de tela dividida. Vocês podem ver que a gente pode jogar com um outro jogador do nosso console. Eu não sei se no PC é possível, tá? Não tenho certeza, mas aqui no console a gente consegue jogar com outro controle no mesmo console, no mesmo monitor, dividindo a tela. Bom, na imagem de cima a gente tem a carnívora de frente para a base das plantas e aqui embaixo a imagem que a gente quer verificar. Podem ver, é o cacto de frente para aquela barraquinha. Só que, olha só o que está escrito aqui, ó, Gnome Depot, ou seja, o depósito dos gnomos. Ou seja, será que a gente vai ter algum DLC relacionado àquela barraquinha? Eu fiquei muito curioso, não consegui me segurar. Na hora que eu vi esse comentário eu já falei, nossa, eu tenho que gravar alguma coisa sobre isso. Galera, não há pistas que a gente já vai ter algum DLC disso daqui, porque essa imagem está nesse monitor também desde o lançamento do jogo, assim como a barraquinha está em construção desde o lançamento do jogo. Mas podemos ver aí algo futuro também para o esgoto ali, né? Inclusive a gente tem aquele portão com aquele super cadeado gigante de frente para a Câmara dos Gnomos. Também pode ser algo novo lá. Então pode ser que tenhamos coisas, bastante coisas no PVZ com o tempo. E na quinta-feira, né, estou gravando na quarta, tentando publicar na quarta. Na quinta a gente tem a atualização do Gramado de Batalha, que vai nos trazer aí o Delivery Bad, provavelmente. E talvez o Zombobulus Part 2. Vamos ver, né? Não sabemos ao certo o que vai vir. E no mais, galera, essa tela aqui tem uma outra curiosidade. Ela foi tirada durante, esse screenshot aqui, foi tirado durante o desenvolvimento do jogo. E eu digo isso por causa disso aqui, ó. Por isso que eu deixei em inglês o meu jogo. Vocês podem ver que no canto superior, onde tem a imagem do cacto e o meu nome, está escrito Group Leader. Na época, olha só como que se chamava. Chamava-se Party Leader. Então, do inglês, né, no mesmo idioma, mudaram esse detalhe. Mas vocês podem ver que tem outros detalhes aqui, como a barra de vida, ter alguns risquinhos aqui, eu acho, para a gente saber o quanto a porcentagem está sendo perdida de vida. E aqui tem uma marca d'água, que vai ser difícil vocês lerem, mas eu estou conseguindo ler aqui. E está escrito Debug Property. Ou seja, algum console de, assim, ó, tem dois pontos. Alguma coisa que o cara, o programador, o tester do jogo, vai debugando ali, vai tentando encontrar algum erro, etc. O que está acontecendo, as ações dentro do jogo, através do código, eu acho. Eu não entendo muito de programação, mas deve ser isso. Então, é uma tela aí de um desenvolvedor. E o nome aqui, está um código. Aí, eu fiquei brisando, né, não sei se isso aqui tinha a ver com algum, seria um outro easter egg, o código do cara. Mas, provavelmente não. Está escrito aqui, ó, B1033704, underscore, né, com o underline, zero. Não sei se isso quer dizer alguma coisa, tá. Eu tentei aqui verificar, trocando letras pelos, os números pelas letras. Eu não achei nada demais, mas se vocês quiserem brisar e tentar encontrar alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, mas o foco do vídeo é essa imagem. Muito obrigado ao Bolt, pouco jogador. Vou colocar o print aí do comentário dele na tela. Ele percebeu isso. Teve um pessoal que comentou também, falou, nossa, pode crer, não sei o que. Parabéns aí por ter percebido isso. Realmente parece que é um indício, um easter egg, cara. Alguma coisa que a gente vai ter futuramente. Então, comentem aí o que vocês acham que pode ser esse gnome de Poe, tá. O depósito dos gnomos. É isso aí, galera. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Vou ficando por aqui. Um abração do bigode. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.